Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar pra vocês hoje, olha, um jogo de banheiro maravilhoso, modelinho novo, tá? É o primeiro jogo de banheiro desse modelo que eu faço, né? Eu posso dizer pra vocês que é exclusividade, né? Porque a videoaula do tapete eu gravei pra vocês, já tem disponível aqui no canal, vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Pra facilitar pra vocês encontrarem. E a partir desse tapete eu fiz aí as outras peças, né? Desse jogo de banheiro. Esse modelo, gente, é uma encomenda, a minha cliente encomendou, eu já até mostrei num vídeo aqui, acho que nos dois vídeos anteriores, né? Que eu postei aqui no canal, eu mostrei pra vocês, ele já tava começado, né? Já tinha dado início e eu expliquei pra vocês, né? A história, né? Como foi. Então, foi o seguinte, a cliente encomendou um jogo de banheiro, não escolheu o modelo, ela deixou a meu critério, ela só escolheu a cor. Ela falou, Dri, eu quero jogo de banheiro verde com preto. Ela não falou se queria verde claro, se era verde escuro, ela só falou que queria verde com preto. E o cinza, gente, eu coloquei aí por minha conta mesmo, né? Porque eu achei que combinaria e eu precisava aí de uma terceira cor. Então, aí, eu escolhi esse verde bandeira pra tá colocando, escolhi o cinza, né? Que eu achei que super combinou aqui, e escolhi, escolhi não, gente, o preto e o verde foi ela, o escolhido meu mesmo foi o cinza, né? Mas o verde, o tom de verde, ela não escolheu, quem escolheu foi eu. Ela só falou que queria verde, eu escolhi o verde bandeira, né? Que era a cor que eu tinha mais. E também, gente, eu já, desde quando ali a cliente me faz a encomenda, eu já fico, é, já fico imaginando, né? Como vai ficar ele pronto. E eu achei que esse verde aqui ficaria mais lindo ainda, misturado aí com a cor preta. Eu achei que eu super acertei, né? O modelo, gente, eu tô acostumada a fazer aqueles modelinhos fáceis, rápidos, né? Só que, dessa vez, eu escolhi tá fazendo algo diferente, né? Como eu falei pra vocês, modelinho novo aqui do canal, né? Que já tem vídeo aula pra tá ajudando aí vocês, né? Pra quem quiser fazer. E eu super amei, gente. Eu já fiz foto dele aqui no meu banheiro, né? A cliente queria ver e eu fui lá e fiz. Antes mesmo de fazer ali o encaixe do vaso, eu já tinha feito a foto. Depois eu prometo fazer fotos melhores, né? Que eu fiz uma foto rápida ali pra mostrar pra cliente. Mas eu vou deixar essa foto, gente, lá no meu Instagram, com a Xadria Oficial. Quem quiser passar lá pra ver como ele ficou no banheiro, eu vou mostrar pra vocês lá daqui a pouquinho, tá bom? Então, gente, todos os materiais utilizados aqui foram fio 6 e a agulha que eu utilizei foi a 3.5. Agora, eu vou abrir as peças e mostrar um por um pra vocês. Olha, gente, essa é a tampa do vaso, tá? Eu fiz ela menorzinha. Aqui, olha, são três, seis, nove carreiras, né? Na cor preta aqui pra dar início. Parte oval eu fiz igual das outras peças. Aqui também fiz igual mesmo a quantidade de carreiras alinhais. Eu fiz uma carreira a menos aqui. Lembrei agora que tem três, seis, sete. Nos outros eu acho que eu fiz oito. Eu vou confirmar e falo pra vocês, mas eu acho que foi isso. Fiz a carreira de cinza pra finalizar e fiz aquele biquinho, gente, maravilhoso, que eu tô encantada com esse bico, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que bico lindo. Ele vem aqui, olha, faz um pontinho lindo aqui, olha. Ai, gente, apaixonada. Não dá pra ver direito, né? Porque minha mesa é preta, mas eu gostei muito, gente. Achei que super combinou. Aqui, olha, o encaixe, né? Eu fiz também. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Fiz aquele encaixe, né? Que eu uso aí nas minhas peças. Já tem videoaula desse encaixe aqui também. Vou deixar o link também na descrição do vídeo pra vocês, como faz essa telinha aqui, gente, tá? Essa telinha é aquela telinha tradicional, né? A maioria das artesãs fazem ela. E já é tradicional pra mim aqui. Quando eu vou fazer jogo de banheiro, eu já faço logo essa, tá? Fiz aqui, olha, o lacinho, né? Que não quer parar arrumadinho de jeito nenhum. Mas ficou um mimo, né, gente? Eu gostei bastante. Pra fazer essa telinha, gente, lá na videoaula eu explico tudo certinho pra vocês. Eu divido aqui, olha, na metade certinho do trabalho. E trabalho em carreiras assim, olha, tá? De ida e volta, né? E pra finalizar, faço aqui, olha, nesse... No caso desse aqui, eu não lembro na videoaula, que já tem, acho que uns quatro anos que eu gravei, né? Mas eu faço da mesma forma, gente. Aqui nesse eu fiz um total de 38 correntinhas de um lado e 38 correntinhas do outro pra tá fazendo o lacinho e tá sobrando esse espaço. Agora eu vou mostrar pra vocês a próxima peça. Essa peça aqui, gente, é a peça maior do jogo, né? Que no caso é o tapete da porta. Aqui, olha, eu mostrando de outro ângulo, gente, pra vocês verem. Esse biquinho, gente, ele é tudo! Ele é o máximo! Eu quero tá fazendo ele em outras peças também, podem ter certeza. Aqui nessa parte aqui, gente, eu fiz o meu com 6, 9, 12, 13 carreiras, tá? Na cor preta, fiz a cinza em volta, né? Pra tá ficando maior. Ele ficou, gente, um tamanho ótimo esse tapete. Cercai de... Acho que 70 centímetros. Eu medi, gente, mas eu tenho num vídeo anterior aí, eu mostrei pra vocês. Tá? Eu já fiz um vídeo mostrando ele pronto. E lá tem, eu falei, a medida, tá? Então, depois dá uma passadinha lá no outro vídeo pra vocês verem. Eu não me lembro no momento e hoje eu não medi, tá? Mas, enfim, gente, essa aqui foi a primeira peça do jogo, né? Também achei maravilhoso. Deixa eu tentar mostrar de cima pra vocês. Olha que lindo que ficou, gente. Agora eu vou mostrar a terceira peça, né? Que é o tapete aí do pé do vaso. Então, gente, olha que lindo que ficou. Esse aqui, olha, eu fiz igualzinho o tapete aqui desse lado, né? Também com 5 aumentos. Vou puxando aqui pra vocês verem. Aqui, gente, eu fiz a mesma quantidade que eu fiz lá pra tampa do vaso, que foi de 9 carreiras, né? De preto. Fiz aqui o cinza em volta todinho, que nem eu fiz lá da tampa do vaso. E fiz apenas uma carreira, olha. Aqui do verde, tá? E aqui, olha, eu fiz aqui aquele encaixe, né? Aquela parte maior. Pra tá colocando aí no pé do vaso. Olha que lindo que ficou, gente. Ai, gente, pra mim, do jogo de banheira, a peça que eu mais gosto de fazer é essa aqui, olha. É a peça que eu fico mais ansiosa pra fazer rápido, pra terminar logo, sabe? No caso, costuma ser a primeira peça. Nesse jogo aqui, eu não sei o que me deu. Que eu resolvi fazer o tapete da porta primeiro. Mas sempre, quando eu vou fazer jogo de banheira, a primeira peça a ficar pronta sempre é o tapete pé do vaso, gente, tá? Essa peça aqui, olha que tem esse encaixe aqui, olha, o pé do vaso vai aqui, né? Ai, gente, eu achei muito lindo. Depois eu vou fazer várias outras fotos e deixar pra vocês lá disponível, tá? Pra quem quiser ver. Quem quiser tá encomendando, gente, pode tá me chamando lá no direct, no Instagram, tá? Não vou deixar meu número aqui, mas lá no meu Instagram vocês conseguem. E podem tá fazendo encomendas que eu envio aí pra todo o Brasil também, tá? O preço está super em conta. Depende aí, né, das cores que vocês tiverem interesse em tá encomendando, tá bom? Mas a gente combina tudo certinho lá no direct, então se vocês tiverem interesse é só tá chamando lá. Combinado? E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem do modelinho, que vocês façam também, tá? Super prático de fazer. Eu posso falar pra vocês que é um dos jogos mais fáceis que tem de ser feito, gente, tá? Sair aqui, né, daquele tradicional square. Essa base é muito linda, gente. Vale a pena vocês fazerem. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.